Olá pessoal, estamos aqui na estação da luz, na virada cultural, exposição de carros antigos, uns que o outro, aqui um Mustang vermelho, ano 1973, conversível, um caminhão, uma exigência desta exposição é que todos os veículos sejam placas pretas, veículos de colecionador, olha este carro aqui, uma espécie de um Ford antigo, estilo um Calhombeck, placa preta, mais outro verde do lado, a sogra está lá atrás, a gatinha fica na frente, mais um Mercedes, ele e minha filhota corinídea, curtindo tudo, olha, Nari Clari Tadá Mais um fordinho Gente aqui você se perde Pra quem gosta de antigos É um prato cheio Todo sem exceção com a placa preta ó Vai sair da placa agora Eu perguntei pra um dos proprietários Ele falou que giram em torno de 200 mil reais E não vendem Todos fazem dinheiro cheio da grana também né Falou pessoal